Item 24, processo 48.500, 10.22.2012.24, 10.27.2012.57, 46.27.2010.13 Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista em face da Resolução Ultrasativa 3.487 de 2012, que autorizou a recorrente a implantar reforço nas instalações de transmissão, sob sua responsabilidade, e estabeleceu os valores correspondentes das parcelas da receita anual permitida. O diretor relator, doutor André Viptoni. Por meio da Resolução Autorizativa 3.847 de 2012, a ANEL autorizou a CETEP a implantar reforço em instalações de transmissão, sob sua responsabilidade, bem como estabeleceu os respectivos valores das RAPs para os seguintes empreendimentos, subestação Ramon Filho, subestação Mogi, linha de transmissão 138KV e Bitinga Catanduva, são esses três empreendimentos. Inconformada com a decisão, a CETEP interpôs recurso administrativo no qual contestou os valores de investimentos considerados nos estabelecimentos do adicional de RAP para os reforços em questão. A recorrente apresentou os seguintes argumentos e pedidos quanto aos reforços relativos. Aqui eu cito, senhores diretores, vou deixar para enfrentar isso aqui na leitura da fundamentação deste voto. Então, a empresa apresenta argumentos para a subestação Ramon Evert Filho, para a subestação Mogi, estão todos relacionados aqui no relatório, e para a linha de transmissão e Bitinga Catanduva. Sendo assim, em 18 de junho de 2012, fui sorteado relator da matéria e instado a se manifestar. A SRT emitiu a nota técnica 137-2012, por meio da qual analisou os argumentos da recorrente e opinou sobre o tema. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Quanto à tempestividade, o recurso é tempestivo, passa a leitura do mérito, começa no parágrafo 11. Passa-se, então, a análise do mérito do pedido de reconsideração interposto, examinando-se por itens os argumentos expedidos e formulados. Quanto ao pedido 1, o pedido 1 está especificado lá no relatório. É o do primeiro ativo lá da subestação Ramon Herbert Filho. Ele tem os argumentos 1, 2 e vai na sequência. Só para orientá-los aqui, para acompanhar. Quanto ao pedido 1, relativo ao reconhecimento do custo de ensaios das buchas de baixa tensão, sobressai que, conforme observado pela SRT, o Banco de Preços de Referência da ANEL, homologado pela Resolução 758-2009, no item Comissionamento, já encontram-se compreendidas todas as despesas para a aceitação do empreendimento, incluindo ensaios e inspeções dos equipamentos e instalações no campo que permitirão a sua operação comercial. Assim, os custos dos ensaios necessários à instalação das buchas já foram contemplados na Resolução Autorizativa 3.847. No que diz respeito ao pedido 2, relativo ao reconhecimento da alegada diferença de valores de item Montagem Eletromecânica, conforme bem observado também pela Era Técnica, no art. 7º, inciso 2 do Decreto 2655, comanda que a parcela adicional da RAPE para reforço nas instalações de transmissão seja calculada a partir do Banco de Preços de Referência ANEL, que reflete os custos médios para determinado tipo e porte de obra. Dessa maneira, por se tratarem de custos médios, haverá sempre e naturalmente concessionários capazes de realizar os reforços a custos abaixo da média e outros menos eficientes a custos acima da média. Haja vista que o regime econômico-financeiro de prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica é atualmente o serviço pelo preço e não pelo custo incorrido, deve-se indeferir o pedido. Sobre a subestação Mogi, o pedido 3 refere-se ao reconhecimento de investimento adicional relativo a custos de adequação da infraestrutura da subestação Mogi. A SRT informou que os custos de implantação da nova caixa separadora de óleo foram contemplados na resolução atualizativa 3847, de 2012, de acordo com o Banco de Preços de Referência da ANEL, e que a recorrente já recebe RAPE pela infraestrutura da subestação com todas as suas conexões, e mesmo considerando os esforços em análise, não será atingida a quantidade de módulos já remunerado atualmente. Desse modo, entende-se que não há necessidade de receita adicional para esse pleito. Quanto ao pleito 4, ainda na subestação Mogi, relativo às alegadas diferenças de custos apurados para o item montagem eletromecânica, e ao pedido 5, relativo à suposta diferença de custos apurados para a aquisição do Banco de Transformadores Monofásicos 23088KV, remete-se aos fundamentos já utilizados no item 15 e acima, que tratou do pedido 2, a correta utilização do Banco de Preços de Referência ANEL e o Regime Econômico Financeiro de Serviço Público de Transmissão impõem o deferimento do pleito. Entende-se que o pedido 6, relativo ao reconhecimento dos custos dos serviços de tratamento de óleo do Banco de Transformadores e do Transformador Regulador, também não merece acolhimento, haja vista que, conforme informado pela SRT, tais atividades fazem parte do processo de manutenção dos equipamentos, sendo que a recorrente já recebe receita para a manutenção de suas instalações. Logo, percebe-se como indevido o adicional de RAP preteado para essa finalidade. O que diz respeito ao ultimativo, linha de transmissão 138KV e Bitinga Catanduva, por serem em tudo semelhantes ao pedido 7, relativo às alegadas diferenças a menor nos custos dos itens montagem eletromecânica e obras civis, bem como o pedido 8, relativo às diferenças no item administração local, podem ser analisados em conjunto. Novamente, a recorrente solicitou o reconhecimento de seus próprios custos, em detrimento daqueles estipulados no Banco de Preços de Referência Anel. Ora, diante da correta utilização do Banco de Preços de Referência Anel e do regime econômico do Serviço Público de Transmissão, serviço pelo preço e não pelo custo, pela razão já exposta, deve-se também ser indeferido esse pedido. Quanto ao pedido 9, relativo ao reconhecimento do custo de comissionamento das instalações, destaca-se que, para a determinação dos investimentos necessários aos reforços utilizados, foi utilizado o Banco de Preços de Referência Anel, homologado pela Resolução 758. A esse respeito, a SRT esclareceu que os custos relativos ao comissionamento das instalações já foram considerados no montante de investimento utilizados para o cálculo da parcela da RAP, referente ao empreendimento na rubrica Administração Local. Observou ainda a área técnica que o item correspondente a 2% do custo direto básico do empreendimento, conforme apresentado nas planilhas de cálculo anexas ao processo. Dessa forma, entende-se como improcedente o pedido. Da mesma forma, o pedido 10, relativo ao reconhecimento do custo de adequação do sistema de teleproteção do ramal Lacanga, na subestação Lacanga, mostra-se igualmente procedente, haja vista que ambos não fazem parte do contrato de concessão da recorrente e, portanto, os reforços solicitados não podem ser a ela autorizados nos e ali nos termos do parágrafo 1º do art. 6º do Decreto nº 2.655, de 2 de julho de 1998. De fato, como indicado pela SRT, a responsabilidade pelas referidas adequações é da CPFL. Portanto, o pedido não merece provimento. E aqui é a CPFL paulista. Diante das informações da SRT, por meio da nota técnica 137-2002, de que na resolução autorizativa 3.487-2002 já se encontram contemplados os custos para aquisição de isoladores a ser instalados nas subestações Borborema, Catanduva e Bitinga, deve-se indiferir também o pedido nº 11, relativo ao reconhecimento desses custos. Por outro lado, tem razão a recorrente ao apresentar o pedido 12, relativo ao reconhecimento do investimento para a aquisição e instalação do Grupo Auxiliar de Emergência na subestação Borborema. Conforme informado pela SRT, de fato, tais investimentos não foram contemplados na resolução. Assim, haja vista que o Grupo Auxiliar de Emergência não é um equipamento padrão e não se encontra no Banco de Preços, a SRT recomendou a utilização do valor informado pela própria recorrente, corrigido pelo IGPM. Dessa maneira, para a aquisição e instalação do Grupo Auxiliar de Emergência, deve-se dar provimento ao pedido 12, de modo a se reconhecer no investimento adicional de R$ 138.415,00, e, consequentemente, a parcela adicional de RAP de R$ 19.875,00. Tratamento semelhante deve-se dar ao pedido 13, relativo ao custos com embritamento, iluminação de pátio, bases, suportes e estruturas, malha de terra e para-raios necessários ao seccionamento da linha de transmissão 138KV e Bitinga-Catanduva na subestação Borborema. Com efeito, tais custos não foram considerados na resolução recorrida e, conforme atestado pela SRT, são necessários. Nada obstante, devem ser fixados mediante a utilização do Banco de Preços Anel. Assim, deve-se dar parcial provimento ao pedido, de modo a reconhecer o investimento adicional de R$ 297.427,49 e a consequente adicional na RAP de R$ 42.708,27. Quanto ao derradeiro pleito, o pedido 14, verifica-se que a recorrente mais uma vez solicitou o reconhecimento de seus próprios custos, em detrimento daqueles empregados no Banco de Preços Anel. Pelas razões já expostas, não cabe acolher o pleito. Por fim, entende ser cabível refrutar o argumento apresentado pela recorrente de que haveria violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. A simples alegação da existência de diferença entre os valores reconhecidos pela ANEL por meio da Resolução Autorizativa 3.487 e aqueles apurados pela própria recorrente não é suficiente para provar a legada violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Primeiro, porque o atendimento das condições previstas no contrato de concessão faz presumir seu equilíbrio nos termos do artigo 10 da Lei 8.987 e 95. Segundo, porque a legislação de regência determina a regulação de tarifas em regime de revenue cap e com vistas a assegurar a cobertura de custos compatíveis com o custo padrão. E, por fim, porque há a possibilidade de existência de ganhos de eficiência empresarial que devem ser considerados e utilizados no cálculo com vista da modicidade tarifária. Portanto, Srs. Diretores, e conforme bem observado pela SRT na Nota Técnica 137-2012, as parcelas adicionais de receitas estabelecidas para reforços por meio de autorização são reavaliadas periodicamente no processo de revisão tarifária das concessionárias e, caso o alegado desequilíbrio seja existente e insuportável, o que se admite apenas para fixar o argumento, cabe à recorrente requerer a revisão extraordinária de suas tarifas. Com apoio nessa fundamentação e no que consta nos autos do processo citado em tela, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Paulista, CETEP, contra a Resolução Autorizativa 3.487, para, no mérito, dar-lhe parcial o provimento. Para tanto, proponho a emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, para crescer a receita anual permitida RAP, estabelecida pela Resolução 3.487, em R$ 62.583,63, passando a RAP para R$ 2.321.537,86, mantendo-se inalterada a data de entrada em operação comercial dos reforços autorizados. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu por conhecida a cura administrativa interposto pela CETEP, contra a Resolução 3.487, de 8 de maio de 2012, para o mérito, dar-lhe parcial o provimento. Para tanto, a diretoria aprova a emissão de resolução autorizativa, com a minuta anexa, para crescer a receita anual permitida, estabelecido pela Resolução 3.487, de 2012, em R$ 62.593,63, passando para R$ 2.321.537,86. Obrigado. 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 Obrigado.